Vamos agora dar início ao Conexão Policial, conversando com o comandante do setor norte de policiamento aqui de Itajubá, Tenente Eduardo Salles. Tenente Salles, é um grande prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, Edson Vande. Bom dia aos nossos ouvintes do Conexão Policial. Pois é. Tenente, e aí, nós temos aí já ocorrências desde quarta-feira passada. Sim, nós estendemos o final de semana aí e começamos com as notícias do dia 30 de setembro. Foi um dia típico para a Polícia Militar. Nós tivemos dois registros de roubo a estabelecimento comercial. E um deles, Otávio, por volta das 15 horas, a Polícia Militar foi acionada, sendo relatado que um estabelecimento comercial no bairro Santos Dumont foi roubado por dois indivíduos. Sendo que um desses indivíduos, ele estava armado. Na verdade, é um simulacro de arma de fogo. E foi subtraído todo o dinheiro existente no caixa do supermercado. Em que bairro foi? Isso foi no bairro Santos Dumont. Tenente, a gente acompanhando as ocorrências da polícia, nós temos percebido essa, vamos chamar de estratégia do pessoal, de usar arma de brinquedo, alguma coisa que finge que é arma de fogo. Justamente, Otávio. Nessa situação, foi um simulacro de arma de fogo. Lembrando que nesse caso aqui, a Polícia Militar, ela conseguiu fazer o cerco a esses indivíduos, e os dois foram presos, sendo que um maior e o outro menor. Então, a quantia de R$ 473,00 subtraído do estabelecimento, ela foi recuperada, e esses indivíduos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Agora, é outra observação, já que todos os ouvintes já fizemos, sempre um menor envolvido em 98% das ocorrências. Sim, tanto no aspecto de roubo, a questão de patrimônio, quanto no aspecto de tráfico de droga, mais de 90% das ocorrências policiais, elas são registradas com a situação dos menores. É o que a gente fala, né? Hoje, os menores são órfãos de país vivo. A situação dos pais, porque quando a gente chega com a ocorrência policial, a gente tem que ter o acompanhamento dos pais, os pais geralmente falam assim, ah, meu filho nunca se envolveu com o crime, após a gente adentra a residência, dentro da residência a gente localiza a arma de fogo, que o pai não sabia, a questão da droga também dentro da residência. Então, só a partir desse momento que os pais tomam conhecimento da realidade que o filho se encontra. Então, os pais, como os primeiros responsáveis pelos filhos, e não a polícia militar, a polícia militar é um último recurso nesse caso, eles têm que saber fazer esse monitoramento da vida dos seus filhos. Alguma coisa que esteja assim, não esteja de acordo com a situação, o modus operandi dele, saber a situação, se tem algum problema, isso é... O comportamento, né? O comportamento dele. Realmente é muito importante. É verdade. Inclusive, nas nossas entrevistas com o capitão Castro, que é o comandante da 262 CIA, ele tenha advertido, alertado sucessivamente aos pais. Vamos assumir os filhos, né? O filho não é... O filho seu não é filho da polícia, né? A polícia é que tem que dar jeito. Quem tem que dar jeito é você, pai. Você tem que ser responsabilizado. Tem que ser responsável, porque senão acontece... Acontece, e nós todos já testemunhamos esses fatos lamentáveis de pais, dizendo, olha, meu filho é inocente. Então, você vê, às vezes, o filho é inocente, mas toma um tiro da polícia. Então, tem que ver o que... Por que é que o filho chegou nessa situação? Se não foi bala perdida, o que é que está acontecendo? Então, vamos botar a mão na consciência, né? Dá uma geral no quarto do filho lá, vê se tem suspeita, se desconfia do filho, vê se não vai encontrar alguma coisa com a qual você não concorde. Não é por aí, Tenente? Justamente, Otávio. E futuramente, a gente vai ter o programa Proerde para os pais, que são orientações, são dicas a respeito do comportamento de filhos relacionados à droga. Então, os pais serão preparados para enfrentar esse tipo de situação. E futuramente, evitar que o filho se envolva num tráfico de drogas, seja usuário de drogas, que é um processo muito mais trabalhoso para o pai enfrentar a situação. Agora, vamos continuar com as ocorrências. Isso foi na quarta-feira? Isso foi na quarta-feira. A Polícia Militar, ela conseguiu localizar os dois. O material foi recuperado e os indivíduos presos. E por volta também das 19h30 da quarta-feira, nós tivemos um outro roubo na Avenida 21 de Novembro, no bairro Vila Rubens, em que dois indivíduos simularam estar armado. O comerciante não viu... Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma simulação de arma. Ele não viu a arma de fogo, contudo, repassou o dinheiro existente no caixa, e, nesse caso, a Polícia Militar, ela não conseguiu localizar esses indivíduos. Já temos os suspeitos e eles estão sendo procurados. Então, várias abordagens que a Polícia Militar faz, Otávio. A gente faz abordagem, mas, contudo, a pessoa não tem nada. Ela não tem uma arma de fogo, não tem uma faca. E, muitas vezes, as vítimas, elas sequer passam informações detalhadas sobre os suspeitos. Então, isso acaba dificultando muito o trabalho da polícia. Ok. Então, isso também é importante, essa observação, né, Tenente? Quando você passar por essa situação, observe bem para quem está... Para o criminoso, né? Procura observar se ele não estiver mascarado, vê se ele tem alguma tatuagem, alguma marca, ou manca de uma perna, ou tem um braço com problema, ou alguma coisa desse jeito, né? Se ele fala fino... Muito bem observado, Otávio. Geralmente, as pessoas, elas ficam... Cicatriz? Edson, a experiência de Edson Wander. Cicatriz! Geralmente, as pessoas ficam nervosas ao ligar para o 190, porque, quando liga para o 190, o atendente solicita várias informações. E as pessoas não compreendem essa situação. Mas isso é fundamental para o direcionamento das viaturas, para poder ser feita a estratégia, para poder identificar os possíveis autores. E isso vai facilitar muito o nosso trabalho. Que toda a questão do tempo é imprescindível, porque em questão de frações de poucos minutos, um determinado autor, ele pode partir de um bairro para outro, e isso, assim, a cada mais... vai passando o tempo, mais difícil é a localização desses autores. Isso, perfeito. Otávio, e no sábado, nós tivemos uma situação de lesão corporal. Um senhor, ele, ao chegar no estabelecimento dele, um lava-jato, ele viu que um funcionário dele estava dentro do veículo, todo machucado, e, verificando a situação, a polícia também foi acionada e compareceu ao local, ele estava com um corte profundo no rosto e várias lesões pelo corpo, e ele informou que, ao sair de uma casa de show, ele bebeu todas, e ao sair da casa de show, ele foi abordado por vários indivíduos, e esses indivíduos agrediram fisicamente, e, por ele estar muito embriagado, ele não conseguiu reconhecer esses autores. Então, é essa informação, as pessoas, às vezes, saem de uma balada, de uma festa, e depois tem que ter cuidado no deslocamento para casa. É verdade, é bem observado. Agora, o que a gente pede também, um pouquinho, é tudo bem, que tem muito bebum, que é chato, que é inconveniente, vai passar a mão na sua mulher, vai falar um monte na sua casa, mas está bêbado. Então, vamos ter um pouquinho mais de paciência, tolerância com esses caras, porque, se eu abater nele, também não vai sentir nada. Ele vai acordar, sempre, todo arrebentado, sem nem entender por que apanhou, obviamente, não vai nem lembrar do que ele fez, do que ele disse, e não resolve a situação, é só arrebentar uma pessoa. Otávio, complementando essa informação sua, várias pessoas, principalmente adolescentes, eles saem dessas casas de show e promovem verdadeiras arruaças pela cidade. Em um determinado momento na cidade, dois, sendo um menor e o outro maior, eles estavam quebrando as lixeiras da cidade, provocando sujeira, espalhando material, lixo pela cidade, e esses dois indivíduos, eles foram abordados pela polícia militar e encaminhados para a delegacia. Isso sim, isso é legal. E, Paz, a situação, posteriormente, eu encontrei com ele, eu falei assim, e o que aconteceu com a situação? Ele falou assim, que o delegado arbitrou uma fiança para ele de 3 mil reais, na data ele foi encaminhado para o presídio, no caso o maior, teve a cabeça raspada, que é o procedimento no presídio, então, isso saiu caro para ele, 3 mil reais, além do corte de cabelo forçado. E a ficha suja, estudante, estudante, vai agora conseguir emprego com essa ficha aí, meu filho, vamos ver, fica lá, não fica? E o pessoal das RHs das empresas faz a leitura, eu falei assim, você foi preso aqui, por quê? Justamente, às vezes um ato impensável de um jovem tem uma consequência permanente na vida dele. Porque quando ele vai, fica registrado. Todas as pessoas, quando são abordadas pela Polícia Militar, a gente faz a checagem do prontuário, e lá consta alguma passagem policial que ele teve. Beleza, beleza. Otávio, no domingo, foi ontem, nós tivemos uma tentativa de furto de motocicleta. Nós sabemos que realmente teve um crescimento do número de veículos furtados na cidade, inclusive uma motocicleta de um policial militar, ela foi furtada. E ontem nós conseguimos prender dois indivíduos que estavam no veículo Corsa. Ele tentou fazer o furto de uma motocicleta de um funcionário do SAMU. Esse funcionário, ele percebeu a atitude dos indivíduos e começou a gritar. Os dois indivíduos saíram. E, posteriormente, nós fizemos um cerco e bloqueio, juntamente com a cidade de Maria da Fé e Delfim Moreira, e conseguimos localizar esse veículo com esses dois autores. Então, a gente vai saber a situação, se esses indivíduos são os que estão realizando roubo na cidade, se tem alguma conexão com isso, mas isso é um passo importante para a gente tentar identificar essas quadrilhas que estejam agindo aqui na cidade. Perfeito, perfeito. E a nossa última informação, Otávio, hoje, por volta das 6h30 da manhã, próximo ao Shopping Popular, Beira Rio, ali, as barraquinhas, um indivíduo estava lá, praticamente nu, mostrando os órgãos genitais para as mulheres que passavam no local. Uma dessas mulheres acionou a polícia militar. Nós fomos ao local, reconhecemos esse indivíduo como sendo o que havia sido repassado por outras vítimas. Então, um senhor casado, 44 anos, ele foi conduzido... Estava drogado? Não, não estava drogado, estava são. Então, ele foi conduzido pela prática do crime de ato obsceno e vai responder. Então, no momento que nós estávamos registrando esse fato, outras vítimas reconheceram ele. Algumas até falaram que, algumas vezes, ele chegou a perseguir, em determinado momento ele desistiu da situação. Mas a gente tem que verificar essa situação. Se é somente esse caso, de mostrar o órgão genital em via pública, ou se pode evoluir para uma situação de estupro. Outras pessoas já conheceram? Sim, a partir do momento que foi noticiado o fato, outras pessoas já fizeram um boletim de ocorrência. Ele está detido? Sim, eu não sei a situação dele, qual procedimento foi adotado após o encerramento da ocorrência da polícia militar. Não é que o crime é um crime de três meses a um ano, é uma pena pequena, então tem todas as medidas do Juizado Especial. Agora, eu lhe pergunto, esse indivíduo, ele é reconhecido, ele é detido, mas ele foi preso em flagrante? Sim, ele foi preso em flagrante. Foi preso em flagrante? Após a ligação da vítima, nós fomos ao local, fizemos um patrulhamento e conseguimos localizar. A vítima reconheceu ele como sendo a pessoa, o cara que estava mostrando aí os dotes dele em plena via pública. Mostrando a documentação. Justamente, outras vítimas reconheceram ele e aí vai ter o processo para poder verificar a situação. A gente sempre tem relatos dessa modalidade do Juubá. Tinha um cara de moto também que andava aqui na beira do Rio, depois pegaram também, tem um lá perto ali na rodovia para Piranguçu, não sei, ficava nu dentro de um carro, tem uns malucos assim, né? Vezes ou outras, assim, sempre acontece essa situação. Então, toda informação, ela é bem recebida pela polícia militar, nós apuramos os fatos, nesse caso, conseguimos lograr êxito na prisão desse indivíduo e, posteriormente, outros casos aí, a gente faz o acompanhamento também. Edson Valle, tem pergunta aí. Tenente Salles, aqui a questão, você já falou a respeito desse roubo em frente ao SAMU, Ouvinte ligou justamente para saber a respeito desse acontecido. Só uma questão aqui que ele coloca também, esses homens, eles estão presos e devem permanecer presos até quando? Sim, boa pergunta do ouvinte, né? Essa situação, ela é apurada pela polícia civil. Então, através do inquérito policial, ele vai delimitar, assim, a amplitude desse caso, o envolvimento, essa questão dos furtos na cidade e a situação dele fica a critério da análise judicial, se vai caber ou não o relaxamento da prisão, se eles vão responder em liberdade provisória. Então, isso é assim, foge a análise da polícia militar. Mas estamos sempre acompanhando, nesse caso, eles já têm várias passagens e condenações por furto de veículo e estão sendo acompanhados. Na verdade, ele deve estar detido nesse momento e aguardando agora julgamento. Sim, tem todo o procedimento. Na verdade, quando o crime, ele cabe uma liberdade provisória, ele permanece em liberdade, aguardando a convocação judicial para o devido processo legal. Então, a regra do processo penal é aguardar em liberdade, excetuando os crimes hediondos e outros que têm maior repercussão criminal. Bom, Tenente, algo mais? Não, por hoje é só. E foi bastante? Bastante, né? E a gente agradece a sua presença aqui mais uma vez e vamos esperar que durante a semana tudo transcorra em paz. Justamente, Otávio. Então, agradecemos ao convite e a participação dos nossos ouvintes e toda informação é necessária. Otávio, nas últimas duas semanas, nós tivemos várias prisões de cumprimento de mandado, que a própria pessoa liga para a polícia militar e fala assim, ó, tem uma pessoa aqui na cidade, fulano de tal, está com mandado de prisão e aberto. A polícia militar, ela vai ao local, checa a informação e encaminha a pessoa para a polícia. Isso é muito importante. Muito importante a participação do cidadão na segurança pública, porque a segurança é pública, ela não é só da polícia, então todos nós temos que ajudar, todos nós temos que colaborar, porque, afinal de contas, é a população que sabe das coisas, né? Justamente. A polícia militar, ela tem, assim, somente aqui em Itajubá, são mais de 60 bairros que compõem aqui o nosso portfólio de serviço, então nós não conhecemos a realidade local. Tem determinada praça que a gente sabe que a situação é dos cachaceiros, o pessoal que consome bebida alcoólica. Outra praça é a situação de usuários de droga. Então, cada população, ela tem as particularidades dela. E essa informação levada para a polícia militar, certamente vai melhorar muito a qualidade do nosso serviço. Tenente, muito obrigado mais uma vez. Conversei aqui com o Tenente Eduardo Salles, que é o comandante do setor norte de polícia militar aqui de Itajubá.